Hoje é um papo mais sério. Não faça isso no Instagram caso você não queira ser banido. E tem um simples detalhe que pode estragar sua conta mesmo não sendo banido. Oi, eu sou o Rodrigo Baião e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho mesmo o YouTube não notificando. Então, vai que ele resolve funcionar. Eu, no início do meu Instagram, quando eu comecei, eu criei meu Instagram em 2011. Só que eu comecei a usar fielmente no final de 2018, meio de 2018 ou coisa do tipo. Foi bem tarde. E lá eu tive uma dica de... Como eu posso chamar a pessoa que me deu uma dica que me ferrou? Uma cobra ou coisa do tipo? Algo indesejado. E eu recebi essa dica de, ah, bota, usa automatizador. Eu sei que fica dando tapa aqui e é ruim para você que está me ouvindo, então. Usa esse programinha. Usa isso daqui que vai te ajudar a crescer no Instagram. Coisa do tipo, eu usei, deu certo e blá blá blá. Pois bem, foi o Rodriguinho e botou o seu Instagram, sua conta no Instagram lá. Automatizador. Eu utilizei um durante dois meses. Foi durante dois meses isso. E o que, basicamente, o que ele faz? Ele pega o seu perfil, né? Você conecta a sua conta ali e ele vai... Ele te pede três referências, três coisas, para ele pegar um público parecido. E aí, ele vai lá, o robozinho, e começa a dar like. Começa a seguir a pessoa. Por isso que, às vezes, te segue um cara que você nunca viu na vida, não faz ideia. Ou então, ele dá uma sarrada de like em você. E, simplesmente, o fulaninho nunca fala contigo, não interage, não faz p*** nenhuma com você. Porque ele deve estar utilizando o automatizador. Só que, chegou uma época que o Instagram não baniu o pessoal que usou o automatizador. Como eu falei, eu usei durante dois meses. Eu não ganhei muito seguidor com isso. Acho que, na época, eu cheguei a ganhar uns 400 seguidores, 300 seguidores. E, tipo, para mim, foi muita coisa na época. E aí, eu parei, porque eu percebi que eu estava ganhando seguidor. Só que o meu engajamento estava caindo muito. Porque essas pessoas que começam a te seguir, às vezes, elas te seguem sempre pelo fato da boa vizinhança. Você me seguiu, eu te sigo, e é isso, estamos juntos. E essa pessoa que te segue, ela simplesmente não curte o seu conteúdo. Ou, muitas das vezes, ela não fala a sua língua, ou coisa do tipo. Porque o robô seguiu ela, e ela se seguiu de volta. Então, ela não vai curtir, não vai comentar, não vai mandar para um amigo, não vai se interessar pelo conteúdo que você passa. E, com isso, o Instagram vai ver que, além de você ter usado algo ilícito ali na sua conta, que não é de dentro do próprio Instagram, ele também vai começar a pegar os seus posts e não vai entregar para essas pessoas. Porque a pessoa não interage com nada. Então, ele vai entender que essa pessoa não gosta do seu conteúdo. E, com isso, você vai caindo, você vai caindo. Ou, você pode chegar no famoso Shadowban. Que é o que eu, que passou comigo, esse Shadowban. Como eu sei que eu entrei para o Shadowban? O que acontece? Quando você entra para o Shadowban, o seu conteúdo não é entregue para as pessoas. Você está lá no limbo do Instagram. Ele não pega seu conteúdo e manda para ninguém. Eu continuei fazendo o tipo de conteúdo que eu costumava fazer. Eu continuei fazendo e produzindo bastante conteúdo toda semana, postando uma porrada de Stories por dia. E aí é que tá. O meu Stories, antigamente, eu postava, dava 600, 500, 700 pessoas nessa faixa. Comecei a postar para 60 pessoas, para 50 pessoas. E, às vezes, passava 6 horas, 7 horas do post para 30 pessoas. Pô, é uma diferença absurda de parâmetro, né? De 700 pessoas, vamos botar no máximo, para 30 pessoas. É muito grande. Olha isso. São 670 pessoas. Pô, fui bem de conta. E, com isso, os meus posts também. Eu postava uma foto... Alguém morreu. Eu postava uma foto que, geralmente, eu tinha um alcance ali de 2.000, 3.000 pessoas. De impressão, no caso, né? O alcance, impressão, essas paradas assim. E aí, a minha foto começou a ter 300 de alcance. A ter 500 de impressão. 3.000 para 500 é muita diferença também. E, com isso, o que fazer? Nada. Aceita, senta, chora, continua produzindo, não desiste. Porque, um dia, talvez, você saia desse Shadowban. O Instagram fala, não existe Shadowban. Mas, todo mundo que produz conteúdo na rede sabe que existe e que isso pode acontecer. Então, não usa nenhum tipo de automatizador, porque não vai ficar legal. Já começa que você vai começar a seguir uma caralhada de gente. Você vai estar lá que você tem 2.000 seguidores seguindo 6.000 pessoas. Isso não é legal. Hoje, eu tenho 6.000 seguidores e eu sigo 300 pessoas. Eu sigo somente quem eu quero, somente quem me agrega alguma coisa, quem eu conheço de fato, que eu acho legal. Às vezes, eu conheço uma pessoa e eu não sigo. Eu sigo somente quem eu quero. O Instagram é meu. Eu tenho essa liberdade. Eu, volta e meia, eu não faço a política da boa vizinhança. Você me seguiu, eu vou te seguir por causa disso. Eu não faço. Eu só faço se eu realmente gostar do conteúdo. Então, não usa nada externo do Instagram. Não usa nada para organizar feed. Não faz isso, porque o Instagram, tudo que é de fora, ele está tentando boicotar, tirar e falar. Não, não, não. Só coisa do Instagram. E uma coisa. Gaste dinheiro com o Instagram. Se você quer realmente crescer, gasta dinheiro com o Instagram. O Instagram é uma empresa do Facebook, se você não sabe. E é uma empresa. Empresa quer faturamento. Então, ele quer dinheiro. E se você não gastar, também pode ser que ele não entregue o seu conteúdo. Então, bota um dinheirinho ali. Não faz o promovido do Instagram. Não usa. Faz por dentro do Facebook. Uma dica valiosa aqui de bônus para você que está assistindo esse vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar o que você achou. De compartilhar com um amigo que também esteja passando por algo do tipo. Ou coisa do tipo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. E me seguir no Instagram, já que eu acabei de passar várias dicas dessas para você. E eu posto story em todos os dias. Eu vejo você no próximo vídeo. Até semana que vem. Valeu, valeu. Usa o tomate... O... Puxa... 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 Não vou curtir o seu bolo de batata. Não... Pão de milho. E não vai entrar na minha rua, não, né? Ele vai entrar na minha rua. Puxa... Ele vai entrar na minha rua.